Então, o que agora o presidente do conselho diz é, terça-feira irá faltar o caso de Liza, a gente precisa lembrar, a deputada teve um parecer favorável do corregedor da casa por conta de ser acusada de homicídio, de participar da morte do próprio marido, isso está em investigação policial, e na Câmara ela está usando, sim, tornozeleira eletrônica, mas segue com o mandato, segue como deputada, não tem nenhum afastamento. Fala pessoal, eu sei que tem muita gente me pedindo para fazer um vídeo a respeito da Andressa Uraque e a sua volta ao vômito. Aguarde que eu farei um vídeo a respeito disso, amanhã uma análise profunda, onde eu vou tentar entender tudo o que aconteceu, e nós já havíamos previsto aqui indícios, muito embora estávamos o que? Dizendo, olha, não vamos julgar, vamos dar uma chance, há indícios ali, mais ou menos, de para onde ela está indo, mas não vamos ainda apontar o dedo, vamos aguardar. Não deu outra, cara. Nem mesmo a gente tentando ali dar o último voto de credibilidade, a pessoa vai lá e nos decepciona. Mas calma, ela nos decepcionou ou se decepcionou? Resposta do vídeo de amanhã, beleza? E sobre a nossa amiga Carandilis, que não pode passar batida, essa semana é decisiva para este caso. Ora, entre bombas maiores e bombas menores, nós sobrevivemos ao apocalipse Carandilis para presenciarmos o fim de um império. Um império de promiscuidade, um império envolvendo casas de bem bolado, um império envolvendo religiões ocultas que não são compatíveis com a fé professada, o império envolvendo hipocrisia. Esta é a palavra. O fim da Carandilis e os seus advogados, no plural, começa nesta terça-feira. Eu não estou nem acreditando. Arthur Lira chegou com sangue no olho, meu irmão. Eu filmei um pedacinho aí de uma reportagem na CNN, muito recente, se não me engano, de ontem à noite, que eu quero que você assista aqui. Que não é brincadeira não, cara. Estamos todos muito empolgados com essa reabertura aí do Conselho de Ética. Essa é a hora de nós continuarmos dando pressão. Terça-feira, amanhã, o fim de Dona Carandilis se inicia. Pois é, Leila, existe sim essa expectativa. É claro que o caso vai começar a gravitar dentro do Conselho, do Conselho, mas é a intenção do presidente do Conselho, o deputado Fusselino Filho, fazer com que pelo menos tramite. Porque o que a gente viu ao longo do ano passado é o Conselho de Ética completamente parado, como todas as demais comissões da Câmara, que ficaram paralisadas por conta da pandemia. Eu conversei há pouco com o presidente do Conselho de Ética e ele me falou que recebeu ontem à noite a própria representação da mesa da Câmara sobre o caso Flor de Lis, que era um caso que desde 28 de outubro havia uma decisão da mesa da Câmara dos deputados para encaminhar para o Conselho de Ética, mas não havia chegado lá. Então chegou ontem à noite e o presidente da comissão me falou que já vai faltar na terça-feira. Então é uma mudança na atuação ali da comissão que vinha parada. Eu apurei nos últimos dias que a comissão ficou parada, esse Conselho de Ética ficou parado no ano passado, em parte porque havia pressão de deputados para que não se retomasse as discussões de outro caso, o caso do deputado Wilson Santiago, que teve um afastamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal e esse afastamento foi derrubado do plenário da Câmara e espera essa avaliação do Conselho de Ética. Então, o que agora o presidente do Conselho diz é, terça-feira irá faltar o caso Flor de Lis, a gente precisa lembrar que a deputada teve um parecer favorável do corrigedor da casa por conta de ser acusada de homicídio, de participar da morte do próprio marido. Isso está em investigação policial. E na Câmara ela está usando, sim, tornozeleira eletrônica, mas segue com mandato, segue como deputada, não tem nenhum afastamento. Então, este caso será avaliado e aí a expectativa é que já se possa determinar, então, um relator e iniciar a análise do caso do deputado Daniel Silveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou na sessão de ontem que quer dar um empoderamento, usou esse termo, para o Conselho de Ética, para que ele possa, então, atuar nesses casos, que são casos de muita repercussão popular, sim. Então, é preciso dar uma resposta à população, a outros poderes, sobre deputados e investigados. Então, a notícia é essa, Leila. Na terça-feira, o presidente do Conselho de Ética já vai pautar o caso do doutor de Lis para começar a ser avaliado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. E quem não se lembra que, antes mesmo dos jornais começarem a divulgar todas as barbaridades da senhorita Karen de Leice, fomos nós que começamos a soltar aqui no canal todas as loucuras dela, onde, para ela, são absolutamente normais. Afinal de contas, o marido era meu, a mulher era dele. E se fosse verdade? Uma pena que não é verdade. Que peninha! Olha a minha cara para você. É aquilo. Quando o porco está enfiado na lama, cara, a sujeira para ele é algo absolutamente normal. Ele relativiza aquilo que te choca. A lama, ela tem aquele efeito que eu já contei aqui nos vídeos. Ou você sai enquanto ela te incomoda, enquanto você está se sentindo sujo por ela. Ou, pouco a pouco, ela vai te refrescando, te dando uma sensação gostosa de brincar na lama, de se divertir, de ser apenas uma experiência. E antes que você se dê conta, a sua vida já está totalmente emergida ali naquele ambiente. Ambiente extra qual todos estão vendo ser extremamente prejudicial para você, para a sua saúde emocional, espiritual, para o seu psicológico. Mas que para você, os gestos do porco, os cheiros daquele lugar, aquela dificuldade de caminhar, aquele cansaço, aquele desgosto pela vida, para você é absolutamente normal essas sensações. Mas, enquanto a lama é assim mesmo, a vida é assim mesmo, você passa a enxergar o mundo pela perspectiva do chiqueiro. E isso ocorre com todos que estão enfiados na lama. E aconteciam coisas bizarras dentro dessa chamada igreja, como, por exemplo, sacrificar animais no monte. É isso mesmo. Chegaram a um nível de bizarrice tão grande de sacrificar animais no monte. Então, ministério esse que você percebe coisas estranhas logo de cara, como, por exemplo, o nome da própria igreja. O nome da igreja leva o nome dela, não faz menção ao Criador, não faz menção ao Senhor Jesus, não faz menção a ela. Então, pô, na placa tem ministério, flor de lins e ela olhando, entendeu? Fazendo poses. Meu Deus do céu, se isso não é egocentrismo, se isso não é narcisismo, o que mais pode ser? Você já parou para observar que desde a primeira vez que ela apareceu na TV, sempre é apontada como a mãezona de todas? Ora, mas se o marido está com ela, ele também seria o paizão de todos? Não. É sempre foco em cima dela. Então, é uma pessoa que já não aguentava mais dividir o sucesso com mais ninguém. É uma pessoa que queria unicamente a glória total para si. E essa cegueira, essa ganância vem, é aqui que você vai se surpreender, de uma vida sexual conturbada. Estive sabendo coisas bizarras a respeito desse casal. Eu não vou falar aqui de imediato, mas aguardem, vai chegar, vai estourar essa bomba. Há uma conturbação na sexualidade deles que não dá para entender como que essas pessoas se diziam cristãs. É algo assim nojento, é algo assim que te faz vomitar. E quando isso vier à tona, vai virar o mundo gospel, entre aspas, muitas aspas, de cabeça para baixo. Porque uma pessoa que vive do jeito que me foi dito, me foi contado por pessoas diferentes que não se conhecem, e o testemunho de dois diz a palavra ser verdadeiro, duas pessoas que não se conhecem e falam a mesma coisa, meu irmão, onde é fumaça a fogo. Essas pessoas me disseram que eles gostavam de praticar isso. E o que eles gostavam de praticar só pode produzir cegueira espiritual, cegueira sentimental. E não é que dá uma brecha para o diabo, não. Abre uma avenida Brasil para Satanás entrar na sua vida e se irandar com você. E foi o que aconteceu. O Anderson praticando, querendo agradá-la, gostando disso também, mal sabia que ele estava entrando naquele poema de Augusto dos Anjos que diz Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja, se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja esta mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Comeu nas mãos do seu próprio algoz. quantas foram as vezes que Cristo disse levanta-te e anda, não adianta apenas se levantar, se levantar e ver onde está, se levantar e começar a dizer da boca para fora que de fato ali não é local para você, tem que andar, tem que deixar para trás, andar é deixar para trás aquela situação, aquele lamaçal, aquele chiqueiro, não importa a opinião dos outros porcos, levanta e anda, algo para o qual a Caranjilis nunca esteve preparada, ela sempre se sentiu muito bem acomodada nessas casas de papapá, nessas reuniões secretas em determinado lugar, nesses cultos, nessas práticas de livro de Cipriano, é tanta coisa meu irmão, que não dá tempo de falar em um vídeo só, mas o caso da Caranjilis, como disse aqui, é emblemático para um estudo de caso do meio eclesiástico de hoje, porque não é uma pessoa com uma igrejinha no fim do mundo fazendo isso não, é uma pessoa com um ministério midiático muito forte que movia um grande congresso com os principais nomes da música e das palestras brasileiras no meio evangélico, e de saber que esta pessoa que estava ali à frente de tudo isso sempre esteve enfiada na lama, até hoje choca qualquer um, quando eu apresentei os vídeos aqui, fui o primeiro canal a trazer as denúncias, muita gente ficou contra mim, disse não, eu gosto muito do Paulo, eu acredito nas coisas que ele fala com o pé atrás, é claro, eu te aconselho sempre ter um pé atrás comigo e com todo mundo, mas dessa vez ele exagerou, porra, dessa vez ele está exagerando, cara, não deu duas semanas, começou a sair no jornal, e vem muita coisa aí, como eu disse, todas essas barbaridades que vêm dizendo aqui, de que o Anderson do Carmo foi executado no recreio e não dentro de casa, e que estavam presentes Carandilis, Simone, André Bigode e alguns seguranças, e que ele foi levado morto para dentro de casa, para simular ali um latrocínio, todas essas barbaridades que são óbvias, vão vir ainda à tona, serão comprovadas, calma, você está ouvindo em primeira mão, do mesmo jeito que eu disse, os negócios de feitiço, do mesmo jeito será comprovada essa narrativa, aguarde, aguarde, e eles sabem disso, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe, ative o sininho e a paz pela espada.